O que transformou minha vida ao me transformar em professor foi a alegria de tanto aprender, receber conhecimento como transferir conhecimento é muito bom você observar e ver que através do seu trabalho a pessoa consegue o objetivo que você tem que é formá-lo no caso na língua espanhola e para mim isso é muito muito bonito e me causa uma alegria muito grande. O que eu aprendi aqui na equipe de Ani Bittencourt é um novo conhecimento, uma nova forma de ensinar através de comunicação, dando prioridade à comunicação oral. E o melhor é que a equipe de Ani Bittencourt, através dos seus coordenadores, eles trabalham para fazer dos professores cada vez mais melhores profissionais e não existe nenhum tipo de trabalho no qual você seja prejudicado, muito pelo contrário. Todos eles trabalham como uma equipe para você ter o melhor resultado na sala de aula, então isso é muito bom para o profissional. Acho que a principal missão de um educador para o seu trabalho é ele ser a ferramenta que o aluno procura para esse aluno conseguir o seu objetivo. E enquanto ele estiver bem preparado, bem treinado, isso acontece muito facilmente e o maior benefício que a gente tem, a maior alegria que o professor tem é fazer com que o seu aluno que procura consiga o seu objetivo através dele. Legenda Adriana Zanotto